A DEIC, Delegacia Especializada em Investigação Criminal, realizou a prisão de Marcelo Guimarães Silva de 28 anos na tarde de quinta-feira na BR-153 no posto da PRF. No momento da abordagem, Marcelo estava com a esposa e seus três filhos em uma caminhonete. Durante as buscas no veículo, a polícia encontrou um fundo falso abaixo do banco traseiro, onde tinha 20 quilos de crack e R$ 5.800 em dinheiro. Marcelo já tem passagem pela polícia. Ele já foi detido com notas falsas e uma arma de fogo. Ele é considerado um dos maiores traficantes de Araguaína. O Marcelo já é bastante conhecido pelo tráfico aqui na cidade e vinha sendo investigado há algum tempo pela DEIC. Na data de hoje, tivemos a informação que ele estaria chegando na cidade com uma boa quantidade de drogas e montamos uma barreira para abordá-lo. Ao abordar o veículo, a princípio ele negou que teria droga no veículo, contudo, após algumas buscas, foi localizada. Ele estava junto com a esposa e filhos? Junto com a esposa e três filhos. Ele falou de onde trouxe a droga? Não, não informou de onde trouxe a droga, mas sabemos que ela seria comercializada em Araguaína, que é onde ele reside e onde exerce o crime. Ele é um forte traficante aqui na cidade? Sim, ele é um traficante bastante considerado. Inclusive, uma droga que foi apreendida pela DEIC em torno de 130 quilos em 2015, suspeita-se que ele fosse o patrão, no caso do tráfico, fosse o proprietário daquela droga. E os demais investigados apenas comerciantes. O dinheiro foi encontrado na bolsa de sua esposa, Valquíria Pires, que também foi detida e encaminhada ao presídio feminino de Babassulândia. As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar. Ainda na mesma tarde, os policiais fizeram buscas em três residências em Araguaína, nos setores Raizal, Araguaína Sul e na casa do casal detido, no setor Maracanã. Mas nada foi encontrado. Ainda na mesma tarde, os policiais fizeram buscas em Araguaína Sul e na casa do casal detido, no setor Maracanã.